Olá, na nossa dica de produto de hoje, nós vamos estar mostrando para vocês algumas flores em papel e como você pode estar montando essas flores. Também trouxemos algumas folhas em scrapbook que você pode também estar fazendo algumas flores. Então aqui nós trouxemos as flores que são de papéis. Olha que flores lindas. Aqui tem um mostruário. Você olhando parece uma flor de tecido, mas é uma flor de papel. E como que ela fica engomadinha? Fica bem durinha. O papel feito com essa flor é de 180 miligramas. Então é uma boa espessura para você estar montando esse tipo de flor. Mas o mais interessante dessas flores é que elas já vêm recortadas, prontas para montar. E essa é a novidade que a gente trouxe para você. Elas vêm em cartelas. Olha que lindas. Já vem. É só você destacar da folhinha e você está começando a montar essa linda flor. Aqui nós temos várias cores. Aqui ela manchadinha na ponta. Olha só o design delas. Perfeita para você estar montando uma caixa. Por exemplo, você pode estar colocando várias flores de papel em cima. Você pode estar fazendo um cartão. Aqui, outras cores. E ela tem um matizado, uma cor mais escura, uma cor mais clara no meio das flores. Muito legal isso. E muito fácil e muito prático para você fazer essa flor. Também temos em tamanho maior. Que no caso, esse tamanho aqui foi o tamanho que foi usado para fazer esse mostruário. Então se você comprar essa cartela de papel, você vai fazer uma flor mais ou menos desse tamanho. Para você ter uma noção de tamanho, como que fica após você montar a sua flor. Então nós temos ela várias cores também. Olha só. Esse bege que lindo. Tem esse salmão. E temos também as folhas. Para você também colocar junto com as flores. Você quer fazer um arranjo. Olha que linda. As folhinhas também já vêm prontas para você usar e abusar do artesanato. E esse aqui é tipo um galho. Um ramo. Também ele já vem pronto para você colocar na sua rosinha. Mas como? Como vou fazer essa flor? Qual o tipo de ferramenta que você poderá usar para ela ficar dessa forma? Você vai usar o boleador. Geralmente quem faz flor já conhece o boleador. O que é o boleador? É uma esfera, uma bolinha. Ela é em metal. Você simplesmente vai usar, vai ter uma base. No caso que você vai ter que usar tipo uma espuma. Algo bem fofinho para você colocar o papel. E depois você bolear para dar forma. Então aqui tem dois tamanhos de boleador no mesmo. E aqui nós temos outro tamanho também. Geralmente os boleadores, nós temos vários tamanhos. Então aqui hoje nós temos dois tipos de tamanho para vocês conhecerem. E também você vai dar tipo um relevo, né? Essa linda flor com essa linda ferramenta que é o boleador. Então é muito fácil de você aprender, de você usar essa técnica do boleador com essas lindas flores. Uma outra opção são as flores de papel também, que você pode estar encontrando aqui na selva já pronta. Essa aqui você já encontra prontinha para o uso. Ela é de um papel tipo um vegetal, porém ele é alto em relevo. Olha que linda a flor. Aqui na embalagem vem quatro florzinhas artesanais. Aqui esse tamanho maior já vem duas flores. Que você pode usar também, tanto em quadro. Tem algumas pessoas que fazem aqueles quadros para colocar e colocam alguns trabalhos em alto relevo. As florzinhas fazem aqueles tipo cacho, fica lindo. Aqui em uma outra cor. E essa flor que, por exemplo, o acabamento dela no meio foi usado a bailarina. Que é esses apliques metálicos. Aqui, ó. Aqui na selva também você vai estar encontrando para você estar montando. Então, se você quer comprar um papel e estar montando uma rosa tipo essa, aqui da Toque Cree, que você já encontra pronta aqui, você pode também estar comprando o aplique para você colocar no acabamento. E temos outros acabamentos também. Esse aqui, por exemplo, é em forma de coração. As florzinhas menores. Menorzinha. Esse aqui é tipo quadradinho. Aqui tem uma mistura do papel brilhoso, metálico, com outro papel em alto relevo. A flor tá linda. Esse também tem glitter. Então, essas flores de papel, elas são muito lindas. E dá um glamour no seu trabalho de artesanato. E tudo muito fácil de você aprender. Após você fazer uma dessas lindas flores, né? Ou você quiser montar alguma coisa, você pode estar adaptando com a folha de scrapbook. Que essa folha também, alguns dá para você fazer florzinha. Outras você pode estar agregando junto numa caixa, por exemplo. Olha o formato dessa folha. Que legal. Interessante. Você pode estar colocando numa caixa de MDF. Você pode pintar a caixa. Ou simplesmente você pode estar forrando uma caixa toda em papel. Você pode estar comprando esse papel de scrapbook. Você pode cortar em faixa, colocar na lateral. E colocar na tampa também o papel. Então, olha só. Esse aqui, olha o formato lindo desse. Essa aqui é uma folha de scrapbook. Porém, ela é toda com glitter. Puro glitter. Aí você vai, coloca... Essa outra por cima. Olha só o visual. Dá um charme. Porém, o brilho não aparece tanto. Só fica como acabamento. Então, bem interessante isso aqui. Aqui você pode escrever alguma mensagem. Ou pode estar colocando outras flores. Se você quiser encher de flores. Também fica bem legal. Na lateral, se você quiser. Você pode colocar tipo... Igual essa daqui que é listrada. Pode colocar na lateral. E coloca essa daqui na tampa. Também combina. Olha essa daqui. Do outro lado dela... O interessante das folhas de scrapbook. Que algumas são dupla face. O que é dupla face? Desse lado ela é uma estampa. Do outro lado ela é outra estampa. Então, se você não quiser usar desse lado listrado. Você pode estar usando desse lado. Que combina também. Então, faz uma composição. Aqui você pode estar jogando uma outra. Tipo, xadrezinha. Se você quiser puxar mais pro marrom. Aqui nós temos a folha metálica. Perolada. Ó. E essa folha perolada. Nós temos várias coisas aqui na selga também. Essa aqui é um outro modelo. Da glitter. Porém, essa daqui ela fica mais junta. Ó. Quase não aparece essa parte aqui. E você pode estar usando. Se você gosta de muito brilho. Embaixo. Eu vou jogar essa aqui por cima. Você pode estar adaptando as flores. Junto com a folha de scrapbook. Por exemplo. Então, se você não sabe pintar. E você quer fazer uma caixa rápida. Você pode estar vindo aqui na selga. Comprar uma caixinha de MDF. E estar colando com papel. Também fica muito linda a sua caixa. Então, essa é uma dica também muito rápida. E muito fácil de você estar aprendendo. E também no curso de scrapbook. Você aprende também a fazer essas lindas flores. Que aqui na selga tem. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Venham aqui na selga conferir. Conhecer esses lindos boleadores. Fáceis de você usar. E também. Esses recortes de aplique. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.